Que arrumação é essa sua aí, minha comadinha? Brincando de boneca? Vai com uma gizinha. Oxi, tiii! É o que eu tô ouvindo mesmo, né, minha comadinha? Você brincando com pipa na boca, brincando de criança. Vai com uma gizinha, ó. Meu, meu compadinha, eu tô triste. Tá triste por quê, minha comadinha? E quem não quer o presente do dia das crianças? Ô, gente, que arrumação. É essa sua, minha comadinha, que arrumação. Eu ganhei um presente. Ô, gente, e essas bonecas aqui, esse negócio aqui, ó. Um sapinho, um ursinho. E essa bonequinha? Hum, tá maravilhosa, coisa dessas. Olha aí, ó, que eu comprei pra nós, ó. Prazer. Você não ganhou presente esse ano ainda? Do dia das crianças. Minha comadinha, aí o presente seu do dia das crianças. Um Fines. E aí, minha comadinha, olha. Chocolate. Chocolate. Eu gosto, poupa. Esse aqui não é do dia das crianças, não, minha comadinha. É do dia dos namorados, esse aqui. E essa das namoradas, ó, gente. Hum, hum, hum. Tomara ver uma coisa dessa. Eu não gosto disso aí, não. Eu gosto disso aqui, ó. Hum. Isso aqui é pra nós dois, minha comadinha. Pra nós dois, isso aqui. Agora não. Tomara que agora não. Hum. Uma tarde. O que, minha comadinha? O quê? Pra você estupar, cumpadinha. Hum, hum. É, cumpadinha. É, cumpadinha. Já tem, já tem um chocolatezinho aqui. É, cumpadinha. Hum, hum. Hum, hum. Ai, por favor. Hum. Tá bom comadinha? Um sapo, é? Hum, hum. Tem cada brinquedo. Eu não tenho nem coragem de brincar. Não brincar de sapo. Hum, hum. Maravilha uma coisa dessa. Já que foi a minha tataravó que me deu. Essa o quê? A minha tataravó que me deu. Pega! Esse pico vai ser, eu tô cheio de chocolate e tudo enquanto. Pega, come, come. Hum, hum. Maravilha uma coisa dessa. Não, meu pai. Por favor. Nem vai guardar esse brinquedo, vai. Nem vai brincar. Chega alguém que vê, vem aqui. Você brincando. E eu bem que conversando com você. Você vai pegar até ruim pra mim. Pra minha imagem. Hum, hum. Não sou criança. Você se preocupa com a sua imagem. Hum, hum. Ou vira trabalhador. Vira. Hum, hum. Parece comigo. Parece com o padre. Ah! Deixa eu ver. Rapaz. Que arrumação é essa? Uma pessoa. Com mais de 30 anos de vida. Deixa eu desarrumar. Deixa eu descoizar ela aqui. Não, né? Não, não, meu pai. Não pode, não. Como assim? Hum, hum. Hum, hum. Tá vestidinha. Uma pessoa com mais de 30 anos. Brincando de ser criança. Com mais de 30 anos. Hum, hum. Maravilha uma coisa dessa. Que hora você reparar essa brincadeira sua, Bí? Que hora é? Brincar o dia todo, meu pai. O dia todo. Hum, hum. Olha, eu já vou. O quê? Eu já vou. Quando você acabar com essa brincadeira, eu venho. Eu não estou gostando desse negócio, não. O povo vê bem. Eu já vou. Hum, hum. Eu vou levar o Fins. Porque aí, quando acabar a brincadeira, eu venho para nós comer o... As coisas. Eu brinco só. Hum, hum. Não quer brincar mais eu. Brinco mais meu brinquedo.